Vamos lá? Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negeb, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Olha só a frase agora, olha só. Abraão tinha enriquecido muito. Foi pouco não, foi muito. Tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negeb em direção a Betel, indo um pouco a lugar a outro. Até que chegou ao lugar entre Betel e Aí, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Até aqui, nesse momento. Preste atenção nessas duas frases. Abraão enriqueceu muito. E se tem momentos na Bíblia que a gente fala de personagens que foram apedrejados, sofreram, se lascaram, foram encerrados ao meio, foram jogados em cisterna, se acabaram todinho, não tem? Tem momentos que a gente vê passagem na Bíblia que o cara ficou muito rico. E ficou próspero. E estava bem de vida. E para a gente ser justo, quando a gente fala que o cara se lascou, e a gente diz que seguir a Deus não é essa maravilha toda, que você vai ter desafios, vai ter problemas, você tem que enfrentar os problemas. Quando eu vejo também um personagem que está ali bacana, eu também tenho que ser justo e dizer, olha, seguir a Deus também pode gerar em você situações bacanas. Momentos de prosperidade, momentos de que Deus vem com uma bênção e que você se encontra numa situação especial que você diz, cara, eu estou bem. Eu não estou tendo problema de saúde, não estou tendo problema em casa, não estou tendo problema disso e daquilo. Eu sou grato a Deus porque Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Não é isso. Tem personagens na Bíblia que viveram essa experiência. Abraão é um cara que, pelo menos em termos de grana, estava bem de vida. Mas aí a outra perspectiva do texto é, ele voltou para o lugar onde ele tinha feito o primeiro altar, e ali ele montou outro altar e invocou o nome do Senhor. Não foi isso que o texto diz? Então, não só Abraão era um cara próspero, mas ele entendia que tudo aquilo que veio dele, tudo aquilo que está na mão dele, toda a riqueza que ele adquiriu, veio por causa de Deus. Então, ele invoca o nome do Senhor, agradecendo a Deus todas as bênçãos que ele tem. Então, é um coração extremamente agradecido a Deus. Ele reconhece que tudo o que ele tem veio de Deus. Olha só que interessante. Ele voltou lá para o começo. Sabe quando aquela pessoa começou sua vida profissional, botou aquela salinha naquele local, naquele centro empresarial, nem seu pai acreditava em você, e você se esforçou, fez um cultinho, veio num pequeno grupo, Pessoal, estou abrindo minha empresa, eu quero oração, e estou aqui colocando toda a minha vida nesse propósito. E você começou, e foi lá, e batalhou, teve que sair para uma casa maior, contratou três funcionários, daqui a pouco você comprou o carro da empresa, e foi o maior investimento que você tinha feito na sua vida. Aí comprou cinco computadores, daqui a pouco estava com dez funcionários, mas lá na sua mesa, tem aquela foto da primeira salinha que você começou. E toda vez que você passa naquela rua, da primeira salinha que você trabalhou, você pensa assim, rapaz, aqui foi onde eu comecei. E aqui foi onde eu fiz o primeiro culto de gratidão a Deus, pelo meu negócio. E hoje, depois que ele cresceu, depois que ele ficou próspero, depois que eu tenho muitos gados, ouros e prata, eu continuo glorificando a Deus, por tudo que ele me deu. Eu consigo olhar lá para trás e ver tudo que ele fez na minha vida até hoje, para que eu tivesse isso tudo nas minhas mãos. É um coração que junta prosperidade e espiritualidade. A gente vive muito isso na nossa vida, porque, se a gente é uma pessoa de fé, a gente vive essa realidade, porque todo dia no nosso almoço, o que você vai ter ali no almoço? Você vai olhar as suas bênçãos em cima da mesa e você vai dizer, Senhor, estou grato por causa deste almoço, porque o Senhor não tem deixado faltar nada na minha vida, né? Não é assim que a gente faz? Espiritualidade e prosperidade. Você reconhece que tudo que você tem veio de Deus. Você não diz assim, Senhor, fui eu que comprei essas coisas aqui com o meu dinheiro. Fui eu que trabalhei, fui eu que acordei cedo. O Senhor não tem nada a ver com isso. Você não faz assim, né? Você diz o quê? Senhor, o Senhor me abençoou, me deu condição, me deu saúde e eu pude prosperar. Se eu tenho alguma coisa nessa vida, foi porque eu tinha vida. Tinha possibilidade de fazer alguma coisa. Mas aí, o texto vai nos mostrar um outro lado. porque esse lado é um case de sucesso, né? O Abraão, o homem que andou pela fé e prosperou. Então, na sequência do texto, você vai ver Abraão e Ló. Porque, desde o começo, o Ló acompanhou o Abraão. desde lá do começo, quando Deus mandou ele sair da terra e disse assim, Abraão, eu tenho uma promessa pra você, eu tenho um ministério, um projeto, e eu quero que você saia da sua terra e você vai ser peregrino e aonde eu mandar você ir, você vai. E Ló, que era sobrinho dele, disse o seguinte, aqui eu tô, né, imaginando, Abraão, esse Deus aí que falou contigo é coisa boa, viu? Eu vou junto. Eu vou junto porque eu acredito nessa promessa que você tá dizendo que Deus falou contigo. E nesse caminhar todo que Deus fez com Abraão, Ló estava junto. E diz a palavra que Ló enriqueceu também. Tava debaixo da mesma promessa de Abraão, andando junto com ele, e ele ficou rico também, prosperou também. E Abraão não tinha filho. E Ló era o seu sobrinho querido que andava junto com ele. Se uma pessoa que não tem filho quando pega um cachorro já trata como filho, imagine um cara que não tem filho e anda com um sobrinho. O sobrinho, o Ló era quase um filho do Abraão. Certo? Um cara que tava ali toda vez com ele, caminhando, lutando. Mas chegou um dia que aconteceu o seguinte, os rebanhos de Ló ficaram tão grandes que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores do Abraão, começou a haver uma confusão do tamanho do mundo e Abraão decidiu fazer o seguinte, olha, Ló, pra que a gente não fique brigado, não haja uma desavença grande, vamos nos separar. Escolha pra onde você quer ir. Se você for pra direita, eu vou pra esquerda. Se você for pra esquerda, eu vou pra direita. Diz a Bíblia, então, que Ló olhou os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra e disse, eu vou pra esses pastos bem verdinhos, prósperos, aqui meu rebanho vai ficar bem, aqui eu vou crescer e aqui eu vou prosperar. E a Bíblia deixa claro que ali havia homens maus, homens perversos. Então, isso aconteceu. Ló foi pra um lugar e Abraão foi pra outro. Mas o texto está dizendo um pouco mais do que isso, porque ele está dizendo o seguinte, até aquele momento Ló estava debaixo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Tinha andado pela fé. Tinha andado levantando os altares do Abraão. A partir desse momento ele disse, eu não quero mais andar debaixo dessa promessa. Eu não quero andar mais debaixo desse seu Deus. Eu estou agora colocando todo o meu rebanho na direção da cidade mais pecadora do mundo antigo. Porque lá tem pastos verdejantes. E eu não me incomodo muito se tem problema. Importa que tem pastos verdejantes. E você vai ver na Bíblia que Ló nunca levantou um altar. Ele tinha prosperidade, mas ele não tinha o coração agradecido, ele não tinha um coração temente a Deus. E aqui então você vai ver algo muito bacana na Bíblia. Porque a Bíblia às vezes ela explica algumas coisas por meio de doutrina, às vezes ela explica algumas coisas por meio de lei, às vezes ela explica por cartas, e às vezes ela conta uma história. E a história desse personagem está contando algo que percorre toda a Bíblia. é uma direção que leva você para o afastamento do propósito de Deus e uma direção que te leva a andar pela fé dentro dos propósitos de Deus. E há uma decisão onde eu posso escolher por este caminho ou eu posso escolher por este caminho. Deuteronômios vai chamar isso de benção ou maldição. Diz assim, Eis que posto diante de vocês benção e maldição. Escolhas, pois, a quem vocês vão servir. Jeremias chama de caminhos de vida e caminhos de morte. Jesus vai chamar de a estrada larga e a estrada estreita. Paulo vai dizer que é vida no espírito ou vida na carne. Provérbios, o sábio e o e o tolo. Tiago, a sabedoria do alto que vem dos pais e das luzes e a sabedoria terrena, maligna. Isso está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia nos mostra que há caminhos de vida e caminhos de morte. Há decisões que nós vamos tomar que vão nos levar mais para próximo de Deus e decisões que vão nos levar para mais distante de Deus. Todo dia a gente toma pequenas decisões, pequenas decisões que vão nos levando mais para perto de Deus ou mais para longe. E elas são fruto de algo que está lá no nosso coração. Eu tenho uma passagem na Bíblia que é quase como se estivesse descrevendo o Ló. Porque o Ló depois vai ser descrito lá na frente como alguém que tinha a alma atormentada por viver em Sodoma. olha só essa passagem está em 1 Timóteo 6 de 9 a 11 olha só o que diz os que querem ficar rico caem em tentações em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas o Ló por exemplo por cobiçarem o dinheiro esvaziaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos você porém Abraão homem de Deus fuja de tudo isso e busca a justiça a piedade a fé o amor a perseverança e a mansidão percebe os dois caminhos aí de novo você foge disso e o amor ao dinheiro a cobiça vai pra esse lado causando esvaziamento da fé atormentando a si mesmo com muitos sofrimentos a cobiça qual é a sua cobiça porque a cobiça de cada um é diferente um pode ter cobiça por dinheiro outro pode ter cobiça sexuais outro pode ter cobiças diferentes de personalidade e dificuldades qual é a sua cobiça a cobiça ela é um animal selvagem quando é pequenininha você vê aquele filhote de leão pequenininho aí toma leitinho fofinho peludinho vai grunir faz o que? não é? o filhote de leão é bem fofinho e você diz não crescer vai ser meu amigo porque eu vou cuidar bem direitinho vou dar carne toda hora vou passar a mão na cabeça ele vai crescendo vai criando unha garras capazes de romper sua pele vai criando as mandíbulas capazes de lacerar seu pescoço mas ele é meu amigo a minha cobiça é minha amiga daqui a pouco ele vai arrancar seu braço aí você diz o que? foi culpa minha porque eu botei a mão na jaula na hora errada porque naquele dia ele não tinha comido mas foi culpa minha ele é bom o meu leão é bom eu sei cuidar do meu leão e um dia ele é traiçoeiro ele é selvagem um dia ele é seu amigo outro dia ele te devora a cobiça ele tem essa característica é um animal selvagem porque ninguém se lasca no primeiro dia Ló foi passar 15 anos em Sodoma ninguém se lasca no primeiro dia no primeiro dia ele é um animalzinho pequenininho aí vai crescendo lá no seu coração você vai se envolvendo e vai dizendo deixa eu criar aí vai criando as garras mas não faz mal não eu sei controlar eu sei controlar lá na frente você vê o estrago porque assim a separação quando acontece ela é o final de uma história aqui está sendo uma separação de Ló e Abraão mas a separação antes de acontecer no mundo físico ela começou a acontecer lá no coração da pessoa e de repente a sua esposa começa a olhar para você e dizer mas você não era assim o que aconteceu? a pessoa começou a alimentar seu filhote de leão começou a ver aquelas coisas que não era para ele ficar vendo e começou a se apaixonar por aquilo que não era para se apaixonar começou a se envolver a esposa começa a chorar há um sofrimento há uma discussão os pastores de Ló discutem com os pastores de Abraão e vai aquela discussão chega um momento você vai para a esquerda e eu vou para a direita e o pior nem quando acontece a separação é quando o cara se separa de si mesmo se separa de Deus parece que ele tira com uma máscara ele tira-se uma casca e vira outra pessoa começa a sair com um pessoal que você nunca entendeu nunca viu fazendo coisas que nunca foram da personalidade dele e ele muda completamente e aquilo ali o filhote de leão ficou grande um filho que você criou educou ele te obedecia ele te entendia ele era um cara bom começou a ganhar dinheiro começou a sair com um pessoal que não era legal começou a fazer um bocado de coisa que você não concorda você começou a conversar com ele havia uma discussão discute para lá discute para cá e começa a ter ali um momento ruim dentro de casa daqui a pouco esse filho sai de casa liga para você uma vez a cada dois meses porque houve uma separação lá no coração dele e eu vi muito isso acontecer porque eu e outras pessoas já trabalhamos por exemplo com jovens a parte da juventude nas igrejas é a mais complicada que tem porque é quando o cara ele vinha para a igreja que o pai obrigava a vir entendeu porque você não tem autonomia você é adolescente então você vem para a igreja porque seu pai vem também mas a partir do momento que ele vai ficando jovem vai ganhando dinheiro vai podendo ter autonomia vai trabalhando vai conhecendo outros mundos entra na faculdade ele começa a dizer eu acho que aqueles pastos ali da Sodoma está bacana e não me importo muito se tem ali um povo mau ali perto não e eu acho que eu vou botar minhas tendas ali e é uma área da igreja por exemplo que muitas pessoas saem a parte da juventude começam a ter olhos andar por vistas andar por suas cobiças andar por seus desejos e deixam de andar pela fé como Abraão andava eu tenho a minha experiência pode ser diferente da sua certo mas quando eu encontro essas pessoas muitos anos depois é como se o brilho do Espírito Santo estivesse apagado eu não sei de repente você tem uma experiência diferente mas eu encontro às vezes no supermercado um amigo meu da adolescência da juventude que saiu da igreja foi fazer um bocado de coisa foi gastar a vida como um rasteiro de pólvora vai gastando a vida assim de um jeito e se entrega e vai que vai e você diz eu não quero nem saber mais de vocês eu vou eu fazer o que eu quero fazer e vai aí passa assim uns anos você encontra o cara aí sabe como é né tá difícil pra todo mundo perdeu aquele brilho no olhar aquele tinho sabe será como Paulo diz não apagueis o Espírito vai perdendo aquele olhar vai deixando de ter aquele brilho às vezes acaba com com os relacionamentos acaba com as promessas ele é uma sombra daquilo que ele era ele é apenas uma sombra daquilo que ele foi e um grande problema na Bíblia assim uma grande perspectiva é que nós que pregamos a Bíblia gostamos de escolher textos que terminam bem por quê? porque a gente não quer que você saia mal pra sua casa então a gente pega textos que tem final feliz acontece que nem todos os personagens da Bíblia acabam bem o Ló acabou muito mal no final da história ele perdeu esposa perdeu os empregados perdeu os bens perdeu tudo e formou um povo que era inimigo do povo de Deus mais à frente enquanto Abraão formou um povo temente a Deus o povo do Ló virou os Amonitas e os Moabitas que eternamente ficaram ali na Bíblia brigando com o povo de Deus inimigo do povo de Deus e às vezes você pode estar se envolvendo e se distanciando de uma forma tal que você até sai vivo mas você não sai bem você até sai vivo mas você sai prejudicado você sai com a psique traumatizada você sai com a vida meio destruída meio entristecida com as possibilidades acabadas sem poder ter crescido no Senhor sem poder ter se desenvolvido e é por isso que Jesus conta a história do filho pródigo e essa história parece muito com o filho pródigo que diz o seguinte um pai tinha um filho um pai que era bem de vida próspero tinha empregados ele tinha um filho e aquele filho pediu a sua herança e disse que queria gastar de forma dissoluta gastando como bem entendia aos seus olhos e foi assim que ele fez gastou 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 quando ele gastou tudo que tinha que ficou sem amigos que estava na pior profissão da época ele caiu em si e disse por que que eu estou fazendo aqui por que que eu estou nessa situação eu tinha muitos benefícios na casa do meu pai eu tinha uma vida diferente eu tinha uma vida com muitas possibilidades olha só onde eu vim parar então ele volta pra casa do pai o pai dele o recebe e eles tem uma comunhão fantástica e é isso que Jesus diz vocês que estão distantes que estão vivendo coisas longes que estão distantes da casa do pai gastando a vida de uma forma dissoluta pelos seus olhos pelas suas cobiças pelos seus filhotes de leão caiam em si enquanto Deus ainda prolonga o arrependimento caiam em si e voltem pra casa do pai e continuem uma história bonita que estava sendo construída pela fé mas o ló foi um problema e é isso que eu quero trazer de apelo hoje se você está vivendo hoje dessa forma o senhor está com a porta aberta pra você voltar ele estende a sua mão e diz cai em si volta porque eu tenho projetos pra você e é isso que ele falou com Abraão olha só o que vai acontecer na continuação do texto quando Deus fala com o homem de fé olha só e eu quero aqui trazer três coisas importantes pra gente terminar essa mensagem diz assim disse o senhor Abraão Gênesis 13 14 a 18 disse o senhor Abraão depois que Ló separou-se dele de onde você está olhe para o norte para o sul para o leste e para o oeste toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra se for possível contar o pó da terra também se poderá contar a sua descendência percorra essa terra de alto a baixo de um lado ao outro porque eu darei a você então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mané e Embron e como sempre onde construiu um altar dedicado ao senhor e aqui nós vamos ver o caminho do homem de fé três coisas bacanas do homem que decidiu continuar na presença do senhor olha só primeira tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra o que que Deus falou aqui para Abraão a minha promessa com você continua ela não morreu não se extinguiu eu estou com você eu tenho projetos para vocês eu tenho um propósito para a sua vida eu vou estar com você e há coisas maravilhosas que nós vamos fazer juntos isso é bacana para quem tem fé você sabe que a sua vida não é vã que ela não está sendo um jogo de dados você sabe que Deus sabe o que está fazendo com a sua vida ele sabe a direção que está dando e você pode pela fé caminhar no escuro sabendo que Deus está com você a segunda perspectiva olha só que diz assim percorra essa terra de alto a baixo e aqui é a ação do Abraão se a primeira foi Deus confirmando e dizendo que vai abençoar que vai dar descendência a outra foi agora você Abraão percorra a terra vá de cima a baixo por todos os cantos a ação do homem a ação de Deus e a ação do homem então nós devemos continuar firmes determinados fazendo tudo aquilo que Deus nos colocou para fazer e se Deus tem um projeto para nós ele não vai acontecer sozinho é preciso que a gente percorra o norte o sul o leste e o oeste buscando esse sonho Abraão percorra tudo se esforce não foi o que disse para Josué esforça-te e tem bom ânimo há muitas músicas evangélicas que falam Deus vai fazer a promessa que ele prometeu mas na Bíblia sempre fala da parte nossa sem fazer isso acontecer se esforce corra atrás percorra essa terra e a última perspectiva é a seguinte ele construiu um altar dedicado ao Senhor guarde sua fé seja grato a todo momento porque a característica de um homem de fé é essa em todo momento em tudo que eu ganhar em tudo que eu fizer eu devo agradecer a Deus eu devo ser um homem grato em toda e qualquer situação eu devo oferecer a Deus tudo o que eu tenho e colocar nas mãos dele a confiança da minha vida isso é muito bonito então nós vamos agora levantar um altar nós vamos cantar uma música que ela fala te agradeço meu Deus você é uma pessoa agradecida você é um homem de fé você reconhece que tudo na sua vida veio dele você tem um coração de adorador que levanta um altar várias vezes na sua vida para dizer Senhor obrigado por tudo que você fez na minha vida obrigado por suas promessas obrigado por nada nunca ter me faltado o Senhor é meu pastor e nada me faltará essa música é um momento é um altar vamos levantar esse altar e vamos cantar a Deus améns 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 améns